Isso é o jogo No momento em que apita, salve o Spínola Bola rolando Vale o título da Copa do Brasil Os primeiros movimentos da decisão da Copa do Brasil Toma a bola para o Eder Luiz Que domínio Dominou bonito Eder tentou o drible Leva para dentro de fundo Bateu cruzado A bola vai na esquerda E o assistente está marcando o escanteio para o Vasco O Eder que não jogou na quarta-feira passada E essa é a jogada mais forte Exatamente Luiz Eu ia chamar a atenção isso Jonas se prepara para fazer a cobrança Você vê Jonas concentrado Olhando firmemente para a bola Fixamente para a bola Leogardo para bater de esquerda Jonas bateu no cantinho Fernando Pras tocou nela E ele atrapalhado pelo laser Está desesperado O salto do Fernando Pras E a defesa Ajeitando para o Diego Souza Adiantou Linda bola para o Eder Luiz Diego Souza vai para a boca do gol Alexandre também Ele para o fundo cruzou Diego Souza bateu Gol O de Alessandro para o Vasco Diego Souza Diego Souza Basta o cara da direita Se manda o Eder Luiz Redondinha para o Alexandre Botar de mancinho para o fundo da mesa e do coxa Alexandre Alexandre Hoje não fez a comemoração que o papai Leila Eternizou jogando pelo Coritiba Segundo o Rafinha pela direita Viu vai pelo centro Leonardo também se apresenta Capiga tentou o drible Ganhou a jogada no fundo Tentou o cruzamento Anderson chega na cobertura e joga para escandeio E jogada fez o Rafinha O senador do Coritiba tenta voltar para o jogo Depois de um silêncio que passe 20 minutos Ou de 15 minutos A esquerda Leonardo Ele protege Vai para cima da marcação Leonardo fez o levantamento Vai fechando o Jonas Tocou de cabeça Gol Do Coritiba E o empata o jogo Piu número 9 No toque de cabeça do Jonas E até estava na marcação Chega a Edia Luiz Domina Vai para cima da marcação Emerson encostou Edia Luiz tenta chegar no fundo Cruzamento A zaga tira O Alexandre deixou em polvorosa A defesa do Coritiba agora Ele esperou a bola chegar Se ele tivesse antecipado Teria chegado na frente do Emerson Sai jogando mal Vasco Piu Dominou Para o pé esquerdo Globo A gente se liga em você Já vai se ajudando O zagueiro do Vasco Léo Gado Fez o levantamento Davi deixou Para sobre o gol Rafinha Bateu para o gol Para esse Defendeu Davi Gol Gol Gofal Tiba Número 10 E no rebote, David, pé esquerdo, manda pro fundo da rede, pra estufar a rede, pra vibrar o Marcelo Oliveira, pra bater no peito e levantar a torcida verde, parece uma agressão, olha o estádio Conto Pereira. Personagens da decisão da Copa do Brasil pra você, Éder Luiz, tentou o chute, o Éder, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Gol do Vasco!!! Éder Luiz, empata a decisão! Com enorme efeito, um zagueiro na frente, a curva da bola, no pé esquerdo do Edson Bastos, pra estufar a rede do Coritiba, pra fazer um joguinho, de dois ou um, a outros nobes pelo Brasil. Anderson Martins deu a pressão, Rafinha faz o levantamento pro Leonardo, Leonardo dominou, Eltinho passa do lado esquerdo, Leonardo fez o levantamento pro corte do Rômulo, tira dali, agora voltou pro William, vai tentar o William! O William, num chute impressionante de fora, olha o ânforo do Fernando Brás! O William, num chute impressionante de fora, olha o ânforo do Fernando Brás! Pra balançar a rede do Vasco! Colocar o Coritiba na frente do placar, diminuir a vantagem, Vascaína na busca do título! William, de reserva, gol e decisão! Se mandou pelo meio o Diego Souza, Anderson Martins se protegeu, levou pra tela esquerda, adiantou pro Éder, Éder dominou, tá marcado o impedimento do Éder! O assistente marcou o impedimento do Éder Luiz, bom, Wright? Vamos começar por aquele, a gente tá vendo a jogada do impedimento, tá claro, então eu vou direto, ah não, Éder não tá não, hein, Wright? Ele sai em posição legal, faz o drible, ganhou o que estava, ele saiu, não participa da jogada, errou o assistente! Leonardo pro El Tinho, El Tinho protegeu, passou o Leonardo na esquerda, brincou pro Bill, e livou pra perna direita, bateu, agora desviou, foi travado pelo Anderson e vai pela linha de fundo! Salvo a pátria, mas caíram o Anderson Martins! A posição do Bill, o Wright pode dizer na sequência, ele pareceu boa! Pro Marcos Aurélio, agora voltou no Leonardo, bateu de pé direito, o Fernando Pras, segura firme, do ombro a gente se liga em você! E o Rafinha dominou, fez o levantamento, o Fernando Pras, segura o lado, segura o Fernando Pras! E o Juiz vai marcar falta no goleiro na entrada do Bill! O Fernando Pras ficou com a bola, a gente vai rever, ele defende, mas a bola escapa, olha o Bill chegando! Já tinha sob o seu controle a bola o Fernando Pras, José Roberto Wright! A bola estava em disputa, vai ser um então maravilhoso, você pode observar! Solto, ele aí dominou, ele mudou o que domina, o Bill chega atrasado e o atinge! A falta foi marcada, mais uma vez! Uma jogada perigosa, o goleiro manteve a bola sob o seu domínio, e já tinha a bola sob o seu domínio, e o Bill chega atrasado! O Éder protege, ganha o tempo, faz surgir o Éder Luiz, tentou ganhar a jogada também do Emerson, rolou pro Alexandre, ele bateu pro gol! Jogou, só abriu o gol! Tinha o Bernardo livre do lado esquerdo, o Alexandre! E o Éder arrumou técnico em gás, sei lá onde! Que bolão pro Bernardo, o Bernardo dominou! Levou pro pé direito, bateu, espalma o goleiro Edson Bastos! E agora não pode defender com a mão, sai jogando na direita com o Demerson! Desses minutos, ou desse minuto final, de dois times que nos últimos anos conquistaram a Série B, que estão de volta à elite do futebol brasileiro, e vão fazendo a decisão com o maior número de gols de todos os tempos da Copa do Brasil! E pra tarde, dois a dois, dá o título pro Vasco! Torcedor do Vasco! Solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta! Onze anos depois, o Vasco é campeão da Copa do Brasil do ano de 2011!